Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar algumas coisas muito importantes relativas A Mündliche Prüfung, a prova oral do Deutsch Certificat B1, sim, do certificado de alemão para o nível B1, né, que vocês fazem no término do B1, é claro Por que eu vou começar falando do B1, né, eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo a esse respeito, eu poderia estar começando a falar do certificado do A1, depois do A2 e depois do B1 Mas eu vou começar com o B1, porque o B1 é meio que um divisor de águas, muita gente tem a permanência da Alemanha só renovada Se apresentar o certificado B1, algumas bolsas são dadas, quando a pessoa apresenta o B1, né, no DAD, uma parte da classificação, né, dos requerimentos E que tenha B1, algumas universidades precisam do B1, muita gente que pede cidadania precisa de B1, então o B1 é um marcador de várias coisas e é por isso que eu vou começar com ele, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no Candidatenblätter, por que a gente vai dar uma lida em toda essa teoria? Porque é muito importante que vocês conheçam essa prova de cabo a rabo, existem até preparatórios para essa prova, encarem ela como um IELTS, como um TOEFL, como um PTE E é muito importante, se vocês conhecem a prova bem, vocês não vão mais perder tempo entendendo o que vocês têm que fazer na prova pela primeira vez Vocês conhecem tão bem que vocês ganham esse período de entender os requisitos que estão na prova, e tempo na prova é fundamental Porque se a gente deixasse a prova para vocês, para vocês fazerem lá, 3 horas, pode fazer esse texto aí, ó, 3 horas para fazer esse texto Sussa, 20 minutos para fazer esse texto A pressa, junto com a linguagem, é aquilo que você sabe naquele momento que você vai colocar, sem conseguir rever se está certo, se está errado, declinação E aí que a nota vem Então é por isso, ganhem tempo, saibam muito bem a prova, essa é a minha dica número 1 Vamos dar uma olhada então no Sprecher Sim, então significa que eu não vou fazer sozinho, professora? Não, é com um partner Com um parceiro E essa prova do Sprecher tem 3 teile, tem 3 partes Qual seria a primeira? Você vai planejar alguma coisa com o seu parceiro ou com a sua parceira Planem-se etwas gemeinsam Você vai ter que falar por 3 minutos Teil 2, segunda parte Presentieren-se um tema Aqui você vai estar sozinho e vai ter que falar por 3 minutos Você vai poder escolher entre dois temas, né? Tema 1 ou Tema 2 Terceira parte, Teil 3 Então você vai falar um pouco sobre o seu tema Ou seja, você vai O colega vai fazer alguma pergunta sobre a sua apresentação E você vai ter que explanar um pouquinho sobre isso Porque ele ficou ouvindo a sua apresentação ali no Teil 2 Por que eles colocaram essa parte 3? Porque senão a pessoa só fica lá moscando enquanto o outro fala Esse não é o sentido, ele tem que prestar atenção E no final ainda fazer comentários sobre a sua apresentação E você dá uma respostinha ali É a mais curtinha de todas Ali de novo é interativo entre você e o seu parceiro Então vocês vão chegar Vão ser levados para uma sala E vocês vão ter um Vorbereitung Zeitung Um tempo de preparação de 15 minutos Sozinho, obviamente Então pode fazer Por as suas ideias Por palavras que vocês lembram Que vão te ajudar Obviamente que sim Mas durante a prova Vocês têm que falar livremente Pode dar uma bisoiada ali nas anotações? Pode Pode ler o que escreveu? Não Ah professora, como é que você sabe de tudo isso? Eu fui provadora De vários certificados Do Instituto Goethe Durante muitos anos Mais de 8 anos Lá em São Paulo Pode usar Wörter, bücher Dicionários Mobiltelefone Blá, blá, blá Nein, natürlich nicht Obviamente Não Hoje eu vou falar Vou dar dicas sobre a parte 1 E também vou falar como vocês vão ser corrigidos E no próximo vídeo Para não ficar muito extenso Eu vou comentar A parte 2 e 3 Que estão de qualquer forma ali juntinhas Ok? Então vamos lá A gente vai começar ali Recebendo o aluno Sempre vão ser duas professoras A professora de interação Que vai ministrar ali a interação dos dois candidatos E uma que só vai ficar fazendo a anotação Meu Deus, ela está fazendo a anotação Devo estar errando pra caramba Ela não para de anotar Devo estar falando tudo errado Não Ela está fazendo um protocolo É uma documentação Porque quando vocês saírem A gente vai discutir A nota de vocês E a partir das anotações dela Com o que eu lembrar Com o que o moderador percebeu ali A nota é dada Então aquilo é só um protocolo Uma coisa documental Então ela vai dar oi para os candidatos Alô Vai se apresentar Vai apresentar o colega Esse colega que vai anotar Ele não vai interagir com vocês Geralmente ela vai quebrar o gelo Vai perguntar com o tempo Vocês estudam alemão, né? Se essa prova for feita lá na Alemanha Ela vai perguntar de onde vocês vêm Ou mesmo no São Paulo Muita gente vinha do interior Para fazer a prova Ai, como é o Sorocaba A gente comenta Quebrou o gelo O pessoal riu um pouquinho ali E aí ela vai começar Ah, que bom Então vamos começar a primeira parte E aí o jogo está com vocês Até então Nada é pontuado Ah, eu acho que eu me apresentei mal Acho que eu não entendi muito bem O que ela falou E até esse ponto Ninguém recebeu nota É só um quebra-gelo Fiquem tranquilos Bom Aí quando ela jogar para vocês Aí que vocês começam então A serem avaliados O que vai ser a primeira questão Ou essa primeira parte Definitivamente Gemeinsam etwas planen Planejar algo em conjunto Três minutos, já falei isso Qual é a situação aqui apresentada? Sie haben zusammen Bei einem wettbewerb Teilgenommen Und einen Einwöchigen Sprachkurs Für zwei Personen In Köln Gewonnen Planen Sie gemeinsam Eine reise Eine reise Ai meu Deus Sie haben zusammen Ai não sei o que é Wettbewerb Professora Meu Deus do céu Einwöchigen Sprachkurs Não entendi o que é isso Não importa Pegue o que vocês entenderam Aqui Können Planen Sie gemeinsam Eine reise Planeje Uma viagem Para onde? Para Können Por acaso Aqui está escrito Durante uma semana Uma viagem Para duas pessoas Então o que aconteceu? Vocês então Sprachkurs Curso de idioma Aqui Isso já bastaria Para vocês se localizarem No tema E conseguirem realizar a ação Quem conseguir entender Exatamente tudo Melhor Então vocês ganharam Num concurso Que vocês participaram Um Sprachkurs Um curso de idiomas Por uma semana Para duas pessoas Em Köln Em Colônia Então vocês vão Juntos preparar Essa viagem Então está aqui Sprechen Sie Über die Punkte unten Machen Sie Vorschläge Und reagieren Sie Auf die Vorschläge Escreva Sobre os pontos Abaixo Já vai mostrar Esses pontos Faça sugestões E reaja A essas sugestões Sua Claro E do colega Planen Und entscheiden Sie gemeinsam Was Sie tun möchten Planeje E decida Então junto O que vocês vão Querer fazer Legal Quais são os pontos Abaixo Isso aqui De qualquer forma Se vocês não entenderem O enunciado Dá para se localizar No tema Porque está aqui Reise nach Köln Planen Wann Quando Wie Hinkommen Obviamente são palavras-chave Não tem frases aqui Porque vocês é que tem que montar tudo Então como chegar Flug Bahn Obviamente o tema É meios de transporte Wo wohnen Onde vocês vão morar Onde vocês vão ficar Hotel By Famille Pension Airbnb Was mitnehmen O que levar E outras coisas Obviamente o que fazer In Köln Né E assim por diante Aqui a criatividade de vocês É o limite Então Começou lá O provador Né O professor Deu O start Da prova E aí Geralmente os candidatos Já começam O que a gente vai fazer O que a gente vai levar Opa 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 Levar o que Fazer o que Deem Por favor Regra número 1 O contexto Do que foi apresentado Daquela situação Que foi apresentada Ali no começo Podem ser coisas como Que legal A gente vai viajar Né Wie schön Wie reise nach Köln Se eu não quiser Reestruturar toda a ideia A gente ganhou Um curso Para duas pessoas Só uma reação Zinha dessas Já basta Para vocês Estarem Entrarem Na situação Ou Uma coisa um pouquinho melhor Wow Wir haben eine Reise Für zwei Wochen nach Köln gewonnen Ótimo Ganhamos uma viagem Para Köln Muito bem Alguém precisa começar Tá Então A minha dica Também é essa Tá lá esperando Para entrar na sala da prova Tem alguém esperando ali Com você Provavelmente É com essa pessoa Que você vai fazer a prova Alinha a ideia de vocês Viu O que você anotou Então vamos lá Você começa falando Ah não Pode deixar que eu começo Ah legal O que você anotou Deem uma olhada O que vocês vão fazer Planejem uma estratégia Para resolver Essa primeira parte Vocês vão entrar na prova Muito mais seguros Relaxados Do que vai acontecer Aí 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 Como é que avião Não importa Pega outra coisa Vamos de trem Ou de carro Vamos de trem Ou de táxi Sei lá Ninguém vai dar errado Wo wohnen E aí Ideias também Vem Bleiben vi Reprofam Não dá prova oral Mas às vezes tem Tem gente que não se toca Ali de que Você está só querendo Inventar uma situação E pode ser E pode ser que você fale assim Anna deine freundin Entendeu? Ok Was mitnehmen Was sollen wir mitnehmen Muito esperto Trabalhar com modal O modal vai fazer com que Os outros verbos Fiquem todos no infinitivo E outras coisas mais Claro O clássico Was können wir em Köln machen? Was können wir dort machen? Was können wir em Köln besuchen? Ou uma pergunta assim Não Besuchen wir das museu em Köln? Gehen wir ins teater? E assim por diante Essa é a parte mais fácil da prova É um diálogo corriqueiro É um diálogo do dia a dia Vocês só tem que falar Sobre essas estruturas É onde a gente quer ver Quão vocês estão seguros Em diálogos convencionais Porque a parte de apresentação É um pouco mais complexo E a parte 3 Que é uma pergunta direcionada Específica a um tema É um também um pouco mais difícil Então aproveitem para pontuar Nesse quesito Que é o quesito mais A parte considerada Um pouco mais fácil Ok? Problemas que podem aparecer Sim Ninguém toma atitude Então fica aquele silêncio Ja, ja Und? Ja Was machen wir? Und? E ninguém fala nada Meu Deus do céu O tempo está passando Vocês não vão ter como pontuar E um dos quesitos A serem analisados É a interação Eu vou mostrar para vocês Como vocês vão ser analisados Parceiro muito dominante Então o parceiro fala Padre Del Ele mesmo pergunta E ele mesmo responde Acontece E você vai ter que reagir Posso dar minha opinião? Me ouça um pouquinho Oder Ich möchte etwas dazu sagen Ich glaube Eine Minute bitte Einen Moment Ja? Ich glaube Wir sollten Ein Museum besuchen E qualquer coisa Peça esse break E um bom provador Que é o nome do Pufa Que é o nome do professor Que está ali na frente Que vai moderar a coisa Ele também vai perceber E às vezes ele fala assim Vamos ouvir a resposta Do companheiro Hören wir was Der Kollege dazu sagen möchte Ou Deixe só um minutinho Para o seu colega Terminar de falar Ele vai indicar para você Então Se você está Dominando muito E o contrário também Um parceiro Que não fala nada Ele só responde com Ja Nein Com Zupa Com reações Quando isso acontece muito? Quando a pessoa Não sabe bem alemão Está fazendo a prova De um nível errado O outro está lá falando E ela nem sabe direito Formar frases Acontece Então ele vai dar Respostas muito vagas Lacônicas Então essas respostas vagas Elas podem ser Tanto da sua parte Como da parte do outro Então analise Se você está só respondendo Ja Guteride Não Faça uma contra proposta Que é na verdade O intuito da ação O intuito dessa parte Né Faça Forchleger Sugestões Mas reaja também Ah a gente podia ficar no hotel O que você acha no hotel No centro Para a gente não precisar Pagar muito Para o transporte Ou Ah um hotel Ah legal Mas vamos pegar um hotel Mais baratinho Eu não estou com tanta grana Qualquer coisa Não fique só no centro não Porque o provador Também vai Te dar indícios De que isso está acontecendo Ele vai falar Pode desenvolver um pouco melhor Essa ideia Você poderia falar um pouco mais Sobre isso Então peguem as dicas Do provador Porque ele vai tentar Manipular ali Por isso que a gente chama Né Um moderador Essa situação Quando ela não tiver ideal Mas reaja Assim que você perceber Que o outro Não está te deixando falar Ou que o outro Também não está falando E assim por diante Ele me O seu parceiro Né Ou parceira Vão influenciar a sua nota Não Vocês são Pontuados De forma independente Não é porque ele não ficou Respondendo nada Que você vai perder pontos Não Quem vai perder pontos É ele Ok Bom Então esses são os problemas Muito 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 Corriqueiros Que acontecem Um Clássico Dessa parte Vocês viram o que vocês vão fazer Vocês viram onde vocês vão morar Vocês viram tudo Mas vocês não falaram Onde vocês vão se encontrar Para sair Quando que vocês vão Então a pessoa falou Que vamos de trem Vamos de trem Vamos ficar Tal lugar E aí Da vontade do nosso Provaidormis Fala assim Gente Quando que vocês vão viajar Essa semana Semana que vem Ano que vem Pelo amor de Deus Porque um dos quesitos Da realização da proposta Não fica concluído Então o primeiro ponto Vamos amanhã Vamos nos encontrar Às oito horas No Bahnhof Ou eu te ligo Para a gente conversar melhor Né Porque senão Não é uma situação autêntica De realmente marcar uma coisa Não deixem de prestar atenção Nesse ponto Quais quesitos vão ser analisados? Erfüllung Realização Realizaram? Planejaram? Falaram sobre todos esses pontos? Sabem o que vão fazer? Ótimo Voatschats Vocabulário Estruturas Ausprache Pronúncia Nesse Teil 1 Nessa parte 1 Também a interação Vai ser provada Aqui a coerência É provada Na parte 2 Que eu vou falar No próximo vídeo Então coerência Aqui não é tanto o caso É mais a interação Vamos dar uma olhada Quais são os quesitos Que vocês vão Ser analisados? Primeira coisa Erfüllung Vocês tem todas essas notas A, B, C, D e E Exatamente Então muito bom Bom Mais ou menos Ruim E péssimo Erfüllung Sprach funciona Então vocês fizeram Realmente deram sugestões Reagiram às sugestões O conteúdo era bom Né A área por onde vocês permearam Os temas de vocês Foi boa Ótimo A Tudo foi Completamente Falado Vocês passaram por todos Realizaram todos os quesitos Muito bom Foi Foi até que bem Trabalhados todos Mas não foi tão completo assim B Parcialmente Angemessen Parcialmente Na medida certa Ou seja Tá ali no meio Quase Que não fizeram As propostas D Ou Nem dá pra dar nota Gesprächsanteil Nicht Bewertbar Quando que isso acontece? Gente Quando os dois pegam Uma direção totalmente contrária De repente Ah vamos ficar lá na casa da Ana Nossa você viu que a Ana vai fazer aniversário Ah que legal Você vai pro aniversário dela Vamos trazer tal presente Blá 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 Meu Não falaram da viagem Nem dá pra dar nota A gente fala que Desconsiderou o tema Então esse é a fulung Realizaram a parada Interaction Das Gespräch beginnen Iniciou Conversa Ingang halten Mantê ativa a conversa Beenden Terminar Reactionsfähigkeit Capacidade da reação Tava Próprio Pra aquilo Legal Tava na maioria Né Das situações Próprio Tava Mais ou menos Próprio ali Pra situação Ou quase Não próprio Ou seja E aqui Nem tem nota Né Próximo quesito Voachats Vocabulário Aqui né Por a questão aqui do meu videozinho Eu pus as categorias ali em cima Mas vocês estão sabendo Quais são as faixas Regista Que que é regista Situations und Partner Adequat Então Você tá ali falando com um colega Essa situação Você ficou tratando ele de sie Já não é a situação correta Você devia tratar ele de dule Seu amigo Não sie Né Spectrum Qual tipo de vocabulário Que você utilizou Foi diferenciado Legal Foi mais ou menos Até que foi Se adaptou ali Foi parcialmente bom No que se esperava Mas um pouco limitado Begrenzt Quase Não tinha um espectrum Né Ou seja Um Vocabulário Para realizar essa situação É aquilo que eu falo Quando faz o Certificado Tando num nível Muito baixo Não sabe o que esperar da prova Vai E não tá no nível do idioma Be Reachung O domínio Do idioma Só com pouquinhos erros Que não atrapalharam o verständnis Que não atrapalharam o entendimento Vereinzelte Alá Pouquinhos Fehlgriffe Beeinträchtigen das verständnis Nicht Não atrapalharam Mehrere fehlgriffe Ou seja Mais erros E também não atrapalharam O verständnis O entendimento Mehrere fehlgriffe Beeinträchtigen das verständnis Teilweise Ou seja Esses erros Já começaram a ser tamanhos Que atrapalharam um pouco o entendimento Último quesito Mehrere fehlgriffe Beeinträchtigen das verständnis Erheblich Então esses erros A quantidade de erros Realmente dificultou muito o entendimento Então seria a categoria D E aqui Sei lá Nem rolou nada Então essa é a categoria do Wortschatz Próxima categoria Categoria Strukturen Então quais estruturas você usou Então quais estruturas você usou Você ficou nas junções de und e aber Ou você já começou a falar Conectores ali do B1 Uma nebensatz Com weil Com dann Com wohl Com trotzdem Ou seja Quais estruturas você está usando Diferenciada Mandou muito bem Colocou até uns doppelkonektoren E testo Nicht nur zonan auch Mandou benzaço Aqui No seu total foi bom É o B Teilweiser Parcialmente adequado Mas um pouco limitado Ou seja A pessoa só faz Hauptsatz Só faz orações simples Ou só junta com und e aber Né Não é muito para esse nível Ou nem quase teve Né Ficou só falando zupa Só aquelas reaçõezinhas Então perde ponto aqui no espectro Domínio da morfologia e sintaxe É aqui que entra a gramática Muitas vezes o aluno tem medo De que ele só vai ser analisado Na gramática Não A gramática é um Apenas Dos quesitos analisados E vão ter vários outros também Então não Não comece a estar Né Com esse pânico de prova Achando que é só gramática Que não é Então vamos lá Vereinserter vergriffe Stören nicht Pouquinhos errinhos Que não atrapalharam Stören Não estorvaram Mere vergriffe Tiveram mais Mas também Deu para entender de boa Se Teve tanto erro de gramática Que Estorvou muito Né Estorvou parcialmente Desculpa Tei weise E Mere vergriffe Stören Erheblich Ou seja Estorou muito Era tanto erro de gramática Que ficou difícil Então essas categorias Então para vocês verem Né Como vocês são analisados Em vários quesitos Não apenas um Quesito social Né Gramática A parte das reações A parte da interação Procura Por palavras Ausprache Pronuncia Também E assim por diante Bom Então eu terminei aqui Falando da parte 1 Da pravoral Da Certificat Deutsch P1 E logo logo Soltarei esse vídeo Falando da parte 2 e 3 Que também são muito importantes Saber Essas dicas E esses macetes de prova Aguardo vocês no próximo vídeo Um beijo Bis dann